E aí, fantasmais! Vocês gostaram? Então, depois de algumas semanas, estamos de volta com a parte 3 da série explicando tipagens exclusivas de Pokémon ou linhas evolutivas. Mas antes, vocês já devem saber, né? A Epic Game é a nossa maior parceira aqui no canal. Então, se você quer algum produto de Pokémon Trading Card Game, lacrado ou uma carta avulsa, a Epic Game é o lugar certo pra você. Lá você ainda encontra Magic, One Piece e outros card games. Depois de fechar o seu carrinho, basta usar o cupom desconto Ligengar pra pagar um pouquinho menos. Lembrando que a gente também faz conteúdo exclusivo pro canal de Pokémon da Epic aqui no YouTube, o link tá na descrição. E que se você tá vendo esse vídeo no dia que ele foi lançado, em pouco tempo eu vou estar no Japão. Tanto pra competir no Mundial de VGC, quanto pra dar uma turistada. Se você, assim como eu, sempre teve o sonho de ir pro Japão, eu vou registrar tudo dessa viagem. Vou postar bastante no TikTok e vou tentar fazer uns vlogzinhos aqui pro YouTube. Mas recomendo fortemente que me siga em todas as redes sociais pra não perder nenhum detalhe dessa viagem. Basta digitar ali, Gengar, que vai ser eu. Não tem mistério. Mas enfim, dados e recados, bora pro vídeo. Vamos começar hoje com um fácil, o Morpico. Mais especificamente na sua Hangry Mode, Quando ele assume a tipagem elétrico e noturno que nenhum outro Pokémon possui, Pelo menos até o momento da gravação desse vídeo, quando 9 gerações já foram lançadas. Como um bom Pica-Clone, a forma pela qual os roedores elétricos de cada região são chamados, Ele precisa ter esse tipo. Além disso, a mudança de formas, e mais, de personalidade, Onde um Morpico parece feliz e outro completamente raivoso, Parece representar múltiplas personalidades desse Pokémon. E o tipo noturno me parece ser o melhor pra simbolizar esse Dark Side faminto do Morpico. O próximo é o Alolan Ninetales, forma regional com os tipos Gelo e Fada. A explicação in-game pra tipagem é o habitat do Pokémon. Alolan Ninetales vive em montanhas nevadas de Alola, E tem a capacidade de criar partículas de gelo a partir da sua pelagem, Além de congelar qualquer coisa nos arredores. Já o tipo fada vem do fato desse Pokémon já ter sido considerado uma divindade. Ou a encarnação dela. Além de também ajudar pessoas perdidas a chegarem à base da montanha. O conceito do Alolan Ninetales também teve inspirações igualmente divinas, Como Poliarro, a deusa havaiana da neve. E a Kyuubi no Kitsune, a raposa de nove caudas da mitologia japonesa. Fora semelhança com as raposas árticas, então a tipagem aqui tá super justificada. Continuando com uma das minhas linhas evolutivas favoritas de Galar. Toxel e Toxtricity. Os únicos Pokémon com os tipos elétrico e venenoso. E a biologia Pokémon explica essa combinação. Como um bom Poison Type, Toxel possui um saco interno que armazena e secreta veneno. Esse Pokémon ainda tem a habilidade de manipular a composição química desse veneno, Pra então produzir eletricidade. Já em relação a inspirações, o visual dessa linha evolutiva parece baseado principalmente Em lagartos e salamandras. Que tem algumas espécies peçonhentas. Já o lado elétrico vem logicamente de instrumentos musicais. Especificamente o baixo e a guitarra elétrica, que deram vida às duas formas do Toxtricity. A próxima linha evolutiva do vídeo é a do Swinib. Apenas ele e suas evoluções, Piloswine e Mamoswine, possuem os tipos de ilha terrestre. De acordo com a Pokédex, esses Pokémon se tratam de espécies pré-históricas. Que tiveram o ápice populacional na era de gelo do mundo Pokémon. Depois disso, com as temperaturas subindo, muitos desapareceram. Isso explica, claro, o tipo gelo. Inclusive, suas presas são feitas de gelo puro. E o padrão ao redor dos olhos do Mamoswine lembra muito um óculos de neve. Não sei se você já tinha percebido. Já o tipo terrestre pode vir do fato de serem pré-históricos. De farejarem o solo em busca de alimentos e fontes termais. Mas principalmente do nosso mundo real. A inspiração deles é claramente os extintos mamutes. A palavra mamute tem origem do russo Mamos. Onde o prefixo Má significa justamente terra. Agora é a vez do Terráquion, uma das espadas da Justiça de Unova. A do tipo Pedre Lutador. Todos os lendários que formam esse grupo têm como um tipo lutador. O motivo disso é a inspiração em D'Artagnan e os Três Mosquiteiros. Na obra original francesa, D'Artagnan deixa sua cidade natal, Paris. Na esperança de se juntar à guarda dos mosquiteiros. E nisso se torna amigo dos Três Inseparáveis. Como também eram conhecidos Atos, Portos e Aramis. Três dos principais mosquiteiros de sua época. E se eu não me engano, o Terráquion é mais especificamente inspirado no Portos. Que é o maior, mais pesado e mais forte desse grupo. Então, o tipo lutador vem do fato de serem guerreiros. O tipo Pedra, das características de um dos mosquiteiros. Como eu disse, especificamente o Portos. Eu acho que um dos tipos mais bizarros que a gente tem é o do Galarian Darmanitan no modo Zen. Em que se transforma num Pokémon de gelo e fogo. Sendo gelo o tipo original do Galarian Darmanitan. E fogo o original do Darmanitan de Unova. Que tinha um modo Zen fogo e psíquico. A explicação aqui também é biológica. Trata-se do atavismo. Em Unova, o Pokémon possuía um órgão interno de armazenamento de calor. Ao migrar pra Galarian e habitar locais de clima frio. Esse órgão foi atrofiado. E o Pokémon se tornou um monstrinho de gelo. Mas ao ficar extremamente furioso. Entra no modo Zen. E aí Galarian Darmanitan reativa o seu até então órgão interno. O de armazenamento de calor. E passa a cuspir fogo em todas as direções. Indiscriminadamente. Até que seus ânimos se acalmam. Inclusive se demorar muito, seu corpo pode até derreter. Como eu disse, isso na biologia se chama atavismo. E se tiver um biólogo vendo esse vídeo, como geralmente tem, pode me corrigir nos comentários. Esse conceito é utilizado quando em um descendente reaparece características de um ascendente. Que estavam latentes por algumas gerações. No caso, o tipo fogo. Ou mais especificamente o órgão de armazenamento de calor atrofiado. Além disso, o Galarian Darmanitan Zenmode é inspirado num boneco de neve. Mas ao invés do nariz de cenoura, como dá pra perceber, ele tá cuspindo sua chama. E por fim, vantagens, vamos encerrar o vídeo de hoje com Cutie Fly e Ribbon Bee. Pokémon que tem os tipos inseto e fada. E bom, só de olhar pra eles, eu acho que o tipo inseto tá justificado, né? Dispensa maiores comentários. Mas algumas possíveis inspirações desses pokémons são as Biflys, ou Mosca Abelha, e a Vespa Fada Voadora. Essa segunda, inclusive, que já tem o tipo secundário do nome, fada. Cutie Fly e Ribbon Bee são bem sensíveis. E conseguem sentir a aura das pessoas, pokémons e flores. Permitindo assim prever movimentos. Mas no mundo pokémons, a aura não tá necessariamente conectada às fadas. Então eu acho que a explicação pra esse tipo dessa linha evolutiva são os Pollen Puffs. As bolinhas de pólen criadas por esses pokémons, que seriam o equivalente ao pó mágico que várias fadas mitológicas possuem. E essa foi a seleção de pokémons e linhas evolutivas com tipos exclusivos pro vídeo de hoje, fantasmais. O que vocês acharam? Tá aprovado o conteúdo? Se sim, não esquece do like aí no vídeo. Lembrando que tamo muito perto dos 900 mil inscritos. Então eu conto muito com a sua inscrição. Ou se você já é um fantasma fiel, checa pra ver se a sua inscrição tá ativa. Vocês sabem como é, né? O YouTube adora pregar umas pecinhas. No mais é isso, quem quiser deixar uma sugestão aí nos comentários fica à vontade. E compartilhar o vídeo com os amigos que gostam de pokémon também ajuda bastante. Muito obrigado por tudo, pela força de sempre, e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma